oi oi ela sorriu acabei chegando à conclusão de que a culpa foi um pouco minha jorge do céu queria te pedir desculpas pela maneira como eu agi eu tentei te ligar mas você não entendeu então ele devia ter ligado mais vezes então jorge sabe qual que é o problema eu tô acostumada que os homens implorem pelo meu perdão quero que você implore rasteje aliás teu nome não é joagem mais teu nome agora é bingo que é o nome do meu último cachorrinho um chihuahua que não saia do meu pé outra coisa foi só 50 vezes que você ligou para ter o meu perdão é 250 mil vezes então se você me quer faça para merecer porque muitos outros fizeram muito mais mais do que você você me perdoa perdoa se ele mudar nosso relacionamento pode sobreviver amém vambora filhos é isso tá na hora de fazer filhos